Música Fala galera, começa mais uma atração em vídeo do Grego Podcast Eu sou o Devorador, ele é o Gafanhoto É nada Bom, estamos aqui para falar sobre o nosso décimo quarto episódio Roubará o homem a Deus, André Eu joguei no ar, eu joguei no ar, pô Segundo Malaquias 3.10, sim Nós tivemos a audácia de desvendar algumas coisas sobre a galinha dos ovos de ouro De alguns pastores que andam por aí pregando sobre o... 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 o dízimo Então pessoal, nessa última gravação nossa, a gente teve a intenção de falar sobre dízimo Não dá para separar muito a questão de ofertas, mas a gente quis pegar o que a Bíblia falava Desde o início da Bíblia em Gênesis até o período da lei Desde antes de ser lei lá com Abraão, Melquisedeque, passando pelo período da lei E depois mostrando como foi tratado no Novo Testamento E até depois da inauguração da Igreja em Atos A gente dá essas quatro... essas quatro etapas do dízimo ou contribuição Seja lá como você quer chamar Isso, é que no Novo Testamento a gente faz uma separação porque Se inicia mesmo o Novo Testamento é regido como um Novo Testamento ou a continuação da aliança Ou uma nova aliança pós-morte de Jesus na cruz Até Jesus morrer na cruz é encarado ainda que se está acontecendo e se está imperando a época da lei Ou seja, o Velho Testamento ainda estava circulando ali nos quatro evangelhos, mais ou menos ali Então você vai ver, mesmo no Novo Testamento, você ainda vai ver a menção de dízimo Porém ainda regia a lei Nós vamos tratar, por isso que o Alan falou, de Atos em diante Que em Atos que é a inauguração ou o fundamento realmente da Igreja de Cristo E a partir dali a gente não utiliza mais ou a gente não vê mais menção do termo dízimo Nós vamos ver relacionado a ofertas, a contribuições, doações Então assim, mas também nós queríamos tirar esse, como o Alan brincou no começo, esse mito aí do devorador, do demônio Que João Batista comia demônio silvestre Era mel silvestre na verdade Não, era mel, era gafanhoto e mel Gafanhoto É, comia gafanhoto e mel, se alimentava no deserto Mas então assim, já vamos dizer que bateu o martelo aqui Que não, se você não der o dízimo, o demônio devorador não vai comer suas finanças não E também a gente falou que o dízimo não tem nada a ver com a salvação Uma coisa era o sistema que eles tinham de dizimar no Antigo Testamento Que também não falava sobre salvação Que também não falava sobre salvação A gente dá uma boa exposição do que realmente está falando ali no famoso Malaquias 3.10 E para quem não sabia, o dízimo não está falando só em Malaquias 3.10 Existe todo um contexto de dízimo anteriormente Sim, mas depois a gente chega a um resumo do fator do dízimo Porque o dízimo não era só um para começo de conversa Era mais de um dízimo E esse termo é utilizado para o dízimo e as ofertas no Antigo Testamento Eles tinham um para quê da utilização Não era simplesmente para ficar retido para os sacerdotes ou os levitas Então tinha um quê de trabalho social De amparar pessoas necessitadas do povo de Deus Além do sustento daqueles que trabalhavam integralmente na obra de Deus E eram, no caso, os sacerdotes e os levitas Que não tinham terra para trabalhar Eles eram totalmente dedicados à obra do Senhor Independente do dízimo Independente dos dízimos e das ofertas E, em contrapartida, no Novo Testamento também tem algo semelhante a isso Porque no Novo Testamento nós vamos ver as contribuições As ofertas voluntárias e outras formas, as doações É um cuidado que a igreja deve ter Com as pessoas que também trabalham integralmente Assim como os sacerdotes e os levitas trabalhavam Os apóstolos, os missionários Eles vão também precisar ser sustentados por um recurso financeiro Então era necessário que se levantasse contribuições E a gente vai ler texto sobre isso e desenvolver o assunto sobre isso E, além disso, assim como se fazia também na época da lei Em relação aos dízimos e as ofertas Também tem um amparo social Um cuidado com as pessoas, com os pobres Um cuidado com as viúvas, com os necessitados Então tem uma semelhança se você entender o princípio dos dízimos e das ofertas no Antigo Testamento Para o Novo Testamento, porém sem o peso da lei Ou seja, não é só por aquele medo, culpa e ganância que você está acostumado a ouvir Mas a culpa por não ter dado esse dízimo E a ganância porque diz que vai abrir janelas dos céus E aquela coisa toda Não é isso daí Na verdade a gente tem um texto base de 2 Coríntios 9 Que a gente vai tratar mais sobre essa questão De como a gente deve contribuir para as coisas de Deus Para o reino de Deus, para o desenvolvimento dele Que a gente vai tratar mais Que é segundo a proposta do seu coração Que Deus ama aquele que dá com alegria Que Deus faz a semente, dá a semente ao que semeia Então a gente vai tratar sobre isso Não como uma regra Não como algo, como um mandamento especificamente Mas a gente vai entender que se nós somos responsáveis Dentro do corpo de Cristo Se nós somos responsáveis pelo desenvolvimento do reino de Deus E se existem pessoas que cuidam de nós espiritualmente Nós também devemos cuidar dessas pessoas materialmente E também nós sabemos hoje que nenhuma igreja funciona Nenhuma congregação, nenhuma instituição eclesiástica Funciona sem recurso financeiro Assim como nós temos as nossas casas Assim como nós temos os nossos trabalhos As nossas empresas Ou qualquer coisa que demanda recurso financeiro As igrejas também precisam Elas não vivem de maná Maná com manteiga Então elas precisam ser sustentadas também E de onde vai vir esse recurso? De contribuições Então nós vamos ter alguns argumentos Algumas leves e momentâneas discussões Durante o nosso podcast Mas a gente vai ver que Indiferente de que ser chamado de dízimo hoje De oferta ou contribuição É necessário que a gente faça parte disso hoje Porque senão como é que as coisas ao nosso redor Na questão da igreja e do trabalho social Que a igreja deve desempenhar Como é que ele vai andar? Como é que vai caminhar, Alan? Pela fé Porque o justo viverá pela fé O justo viverá pela fé Então não se assuste pelo tamanho do episódio Porque o assunto rendeu Realmente A gente teve muito cuidado Ao falar cada coisa do que a gente falou E ele vai ser dividido em duas partes Então Tenha paciência Vai ser uma publicação só Como de costume Que nosso podcast é mensal Mas como o Alan falou Ele vai ser separado em dois arquivos Vai ser a primeira parte toda Falando sobre o Antigo Testamento Como funcionava E a segunda parte Que é primordial Para que vocês entendam Porque rege o nosso tempo de hoje Falando sobre a contribuição do Novo Testamento Muito bem, nós vamos ficando por aqui Eu sei que esse assunto sobre dízimo É meio polêmico Meio não É muito polêmico É quase inteiro polêmico É quase inteiro polêmico Porque A gente até falou no episódio Ele está É o batismo A Santa Ceia E o dízimo assim Na Trindade do Sacramento Mas é brincadeira Ouça o podcast Gente Senão vocês não vão entender Isso E acesse o nosso site Para ver os nossos outros conteúdos Temos alguns textos Temos outros vídeos Temos também Nossos outros 13 episódios Falando sobre Vários assuntos Não deixe de curtir o nosso vídeo De dar aquela compartilhada legal A gente não vai cobrar 10% Por causa disso Porque pode ficar tranquilo Mas Se quiser pagar aí Hoje é voluntário o negócio É contribuição voluntária Contribuição voluntária Não, é brincadeira Gente Oh, high five High five High five Ai, galera Já 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 Já